Olá meninas e meninos, Debbie Receita está no ar! Gente, essa receitinha eu tinha gravado faz um tempinho. A finalização do vídeo eu cortei, vocês sabem o motivo. Mas eu não queria perder esse vídeo porque o pessoal lá no Instagram viu o reels que eu fiz quando eu gravei essa receita. Tem muita gente me pedindo, cadê a receita com a massa de rap, não sei o que, nananã. Então, estou liberando esse vídeo pra vocês. Ninguém fala que é massa de rap, todo mundo pensa que é panqueca e fica muito incrível. Pode fazer, gente, as pessoas não vão saber que não é massa de panqueca. Faça, é muito bom. Vocês podem fazer o recheio que vocês gostarem. Eu fiz de carne moída porque eu sou apaixonada por carne moída. Tá bom? Espero que vocês gostem muito desse vídeo, muito, 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 muito. Vocês compartilhem, deixem seu joinha. Obrigada pelo carinho, obrigada por tudo. Então, vamos no vídeo? Lembrando, a finalização foi cortada, tá bom, meu povo? Beijo, fiquem com Deus, gratidão. Os outros vídeos de receita, a gente vai começar a gravar, já vou falar aqui. Vou começar a gravar, tem muita receita legal que vai entrar aqui pra vocês, que vocês vão amar. Tá bom? Com o Debe experimentando no final, tudo. Vou arrumar, fazer mesinha, como servir. Vai ser muito legal, tá bom? Aguardo os próximos vídeos que vai ser muito legal. Tá legal? Vou fazer, vou experimentar, vou arrumar, fazer uma mesinha posta pra mim mesma. Vou comer, vou experimentar e vocês vão acompanhar tudo. Então, bora pra receita. Beijo, fiquem com Deus. Gente, aqui eu tenho umas 700 gramas de carne moída, 700 gramas. Eu coloquei um pouquinho de óleo, frito a carne moída. Na hora que ela estiver quase secando, eu vou colocar. Se estiver quase secando, eu vou colocar uma cebola pequena, 3 dentes de alho, um pedacinho de pimentão, é opcional. Aqui eu tenho cebolinha e salsa, pimentinha do reino, orégano, vou colocar azeitona, é opcional. Sal a gosto, vou colocar um sachezinho de molho pra ficar úmido e milho. Poderia ser ervilha, poderia ser aquele dueto, tá? Aí faz aquele processo de carne moída refogada tradicional, sem segredo, tá bom? Só vou colocar o molho aqui pra ficar úmido, tá bom? Olha, gente, como que ficou a carne moída. Eu coloquei o sachezinho de molho, mas eu deixei secar. Eu não coloquei água nem nada, gente, só pra limpar a embalagem mesmo. E deixei secar. E eu coloquei azeitona, milho, que eu falei, vocês podem colocar aquilo que vocês gostam, tá? Pra ela ficar úmida assim, ó, tá? Quem quiser pode pôr um extrato, pode pôr páprica e por aí vai. E, gente, vamos lá. Organizei aqui, coloquei uma tábua, que é o queijo mussarela. E aqui, gente, é o Happy, pra quem não conhece, ó, tem de várias marcas. Happy Day, né? Vou colocar aqui. Colocar queijinha, porque queijinho tem que ter puxa-puxa. Também vou colocar queijinha em cima, tá, gente? Na hora ali. Pegar a carne moída. Aí, gente, eu vou fazer uns soldadinhos aqui. E eu volto que eu vou colocar molho em cima e vou colocar mussarela e um pouquinho de parmesão. Quem quiser pode colocar requeijão, também fica muito bom. Se você for usar frango, se você for usar frango, uma delícia, frango com requeijão, frango bem desfiadinho, temperadinho, fica magnifiquérrimo também, ó. Aí, ó lá. Tô colocando ali. E daqui a pouquinho eu volto. Gente, fiz aqui. Agora eu vou colocar molho por cima. Molho pronto, gente. Quem quiser temperar, sabe? Pegar também, fazer um molhinho de carne moída. Dependendo do recheio que você usar, fazer um molho branco também, fica muito bom, tá? Agora eu capricho no molho, ó. Tá, gente. Caprichei no molhinho. Agora eu vou vir com mussarela, ó. Por cima também. Das panquequinhas. Eu caprichei no molho, gente, especialmente nas beiradinhas, tá? Porque a gente vai levar pro forno só pra aquecer. Porque já tá tudo pronto, né? Que fácil. Pegar mais mussarela que as aqui acabou. Agora, ó, um queijinho parmesão. Ó. Ó. Gente, faz aí, serve as visitas. Não fala que é happy day. Vamos ver se o povo vai falar. Delícia, tá diferente, que não sei o quê. O que vocês acham? Ó lá. Agora vai pro forno, gente, 180 graus até derreter e aquecer, tá bom? Gente, olha isso. Acabei de tirar. Olha a borbulhinha. Olha isso, meu povo. Ó, delícia, gente. Super rápido. Aqui tem uma saladinha, que a gente vai acompanhar. E um arrozinho branco. Mas quem quiser pode ser só o app e a salada. Né, ó. Olha a borbulhas. Aqui, queijinho. Aqui, queijinho. Música Música Música